O problema é que a Bíblia nunca exige de nós influência, você já percebeu isso? Deus nunca disse, ide por todo mundo e influenciai meu nome Não, é verdade, ela nunca exige isso Ela não exige influência Ela exige fidelidade Isso ela exige Ela exige que você seja fiel na sua tarefa Influência é coisa dele Resultado é coisa dele, mas ela não exige isso de você Embora nós queiramos isso, e eu entendo porque nós queremos Nem sempre é por razões de orgulho Nós queremos que Jesus receba toda a glória Ele vai receber É que às vezes a gente não tem paciência De esperar isso acontecer